Olá, boa tarde. Você comprou um transmissor aí pra rádio comunitária, tá? Rádio Difusão IFM? Segue aqui a nossa solução aqui, ó. Lançamento, tá? Nós vendemos bastante, mas agora a gente tá lançando um produto mais aprimorado aqui, tá? Que é uma antena dipolo que aumenta em muito a cobertura do seu transmissor aí, tá? E os detalhes da nossa antena aqui, ó. Ela vai com um produto zincado aqui, tá? Que acompanha o produto, uma base de alumínio pra aguentar o tempo mesmo, sem enferrujar o que você dá, tá? Você pode fixar ela no máximo aqui ou diretamente na parede aqui, se desejar, tá? Uma antena dipolo, ó. Conector UHF. Você pode dimensionar aí o tamanho do cabo que você deseja e o tipo de conector, tá? Que nós vendemos com conector BNC, TNC, FMA, conector F, N. Então é a gosto do cliente, tá? Ela vai com comprimento médio aqui de 80cm, tá? E cobre a faixa inteira de FN. Suporta até 200 watts, tá? Contínuo, tá bom, ó? E aqui a antena, a base aqui do plano terra da antena, tá? É isso aí, ó. Acompanha então o produto, a antena, o suporte aqui pra você travar na torre ou no máximo, tá? Tá bom, porque tá num calço de madeira aqui. Pra você calçar aqui na, fixar na torre, né? No máximo de TV ou diretamente na parede, os dois suportes, a abraçadeira que vai na antena. E o cabo aqui, com até 5,5 metros ou ao seu desejo aí, sobre consulta, tá bom, gente? Produto de alta qualidade, gerando empregos aqui no Brasil. Produto nacional, desenvolvido pela nossa engenharia aqui. Lançamento agora, pra uso comercial, tá? Nós vendemos algumas processos, alguns clientes aí, importantes, né? E agora tá dado o avalco que funcionou, sem nenhum problema, a gente tá lançando comercialmente, pra uso em massa aí. Valeu, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo aí, espero que tenha gostado, tá? E é isso aí. Então, vamos verificar outros produtos também que nós estamos lançando aqui. Até a próxima aí, valeu, muito obrigado aí. Tchau, tchau. Tchau.